Jornalão pra cinema Às vezes nem ligava, às vezes nem lembrava Que eu existia e só vivia pra você Às vezes me amava, às vezes me odiava Eu feito bobo de tanto te querer Como eu pude te amar tanto assim Te amei do jeito que esqueci até de mim Mas isso chegou ao fim Às vezes sim, às vezes não Chega de sentar migalhas no seu coração Às vezes sim, às vezes não Você só plantou festeja, agora quase solidão Às vezes sim, às vezes não Chega de sentar migalhas no seu coração Às vezes sim, às vezes não Você só plantou festeja, agora quase solidão Às vezes nem ligava, às vezes nem lembrava Que eu existia e só vivia pra você Às vezes me amava, às vezes me odiava Eu feito um logo de tanto te querer Como eu pude te amar tanto assim Já me amei do jeito que esqueci até de mim Mas isso chegou ao fim Às vezes sim, às vezes não Chega de sentar migalhas no seu coração Às vezes sim, às vezes não Você só plantou tristeza, agora quase solidão Às vezes sim, às vezes não Às vezes sim, às vezes não Chega de sentar migalhas no seu coração Às vezes sim, às vezes não Você só plantou tristeza, agora quase solidão Uh, 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 uh Hey! Hey!